Hoje, na base do prefeito Aroni, ao qual o senhor faz parte e é também um apoio muito importante, muito tem se falado em um Pires Neto. O seu filho, Homero Pires Neto, tem sido colocado como um possível nome para compor a chapa de vice do pré-candidato Helder Carvalho. Lindolfo, tem participado dessa articulação? Apoia, por exemplo, que o seu filho seja colocado como pré-candidato na chapa governista? Se você disser que a gente não apoia, eu ia estar mentindo lá, claro, e aí não. Agora, o que é que ele tem? O nome de Homero, ele está colocado como uma espécie de consenso, como uma espécie de alternativa, para que aqueles que desejam, se caso não chegue a um acordo, a um denador comum, o nome dele, por ser uma pessoa jovem, por ser uma pessoa que acredita em Sousa, que ele poderia estar trabalhando em outros locais, mas escolheu trabalhar aqui na cidade de Sousa, decidiu empreender aqui em Sousa, nasceu aqui em Sousa, então é eleitor aqui em Sousa, então tem todos os requisitos exatamente necessários para disputar as eleições. Mas isso é uma questão que eu sempre tenho procurado, não tratei com absolutamente ninguém a esse respeito, tem surgido o nome dele naturalmente, mas vamos intensificar sim essas conversas, eu estou aqui em Sousa durante essa semana para verificar em que pé se encontra essa situação, vou ter a oportunidade de conversar com o prefeito Fábio, com o candidato Helder Carvalho, com aqueles que pretendem e que já se mostram, não é assim, abertamente como candidato, como Aldeona Abrantes, como o doutor Zé Célio, enfim, a gente quer chegar a um denador comum, nós estamos querendo agregar, nós estamos querendo contribuir, então se o nome dele for aquele que melhor possa contribuir, não tenho dúvida nenhuma que terá o meu apoio e terá o meu endosso. Agora, Lindolfo, a gente tem visto, por exemplo, na própria base, um desentendimento entre Zé Célio, Aldeone, se eu acho, por exemplo, que o nome de Homero seria um nome que colocaria um ponto final nessa discussão, eu poderia até dizer briga, porque do que Aldeone disse de Zé Célio, diante de tudo que já aconteceu, a gente tem visto uma grande briga entre os dois pela vaga de vice, então seria possível acomodar Zé Célio, Aldeone, indicando o nome, por exemplo, de Homero, que seria um nome que englobaria os dois, e aí não seria preterido nenhum, na sua opinião, seria uma saída? Olha, eu disse para você, o nome dele está para ajudar, o nome dele está para somar, nós não queremos que o nome dele, que alguém, por ele ser candidato, que alguém saia do grupo, mas o que nós queremos é que o grupo se fortaleça, se o nome dele fortalecer o grupo, se o nome dele contribuir, se o nome dele ajudar a parar essa querela toda, não tenho dúvida nenhuma de que ele está exatamente a essa disposição, mas nós jamais iremos impor, jamais iremos colocar o pé no bucho, jamais iremos dizer só votaremos se isso acontecer, não, muito pelo contrário, nós estamos procurando trabalhar para que haja o consenso, havendo consenso, o nome dele seguramente está figurado entre um deles. Obrigado. Obrigado.